E aí, molecote sumido, deliciado. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Acabei de lembrar de você agora, eu estava escutando o sambinha ali na gandaiá. Uma serva gelada. Mas você está me confundindo. E aí, gandaiá? Mas você conhece? Eu não te conheço, rapaz. Eu não te conheço. Como você chama o gandaiá? Eu não te conheço, amigo. Minha esposa? Olá. Eu sou o quê? Minha esposa? É, louco, você é casado? Está me queimando, cara. Eu não te conheço. Eu te queimando, mano. E aí, vai de quê? Vai naquele quarto lá com banheira? Não. Não sei o que você está falando. Desse jeito, você acaba com os Tami. Tami, como? Não estou entendendo, Jair. Eu não conheço esse rapaz. Eles te conhecem da onde? Que é isso, cara? Eu tinha o Tami. Isso aqui foi a Tami que esqueceu. Quem é o Tami, Jair? Não conheço esse rapaz. Tami, Tami, Maria, Fernanda. Não tem. Fala. Você está pegada aí. Eu não sei o que esse cara está falando. Eu te espero em casa. Eu estou trabalhando. Eu não conheço, cara. Eu não conheço, cara. Ana de Locke, irmão. Está acabando de colocar essa meta. Tami, com a Jéssica, a Fernanda. E aí, cara? Aí tem que você buscar uma ruim, mano. Tranquilão? Garoto forte, hein? Ele é muito folgado. Ô, Levi. Eu? Código desse está... Qual? Qual que é esse? Aquele, o azulzinho lá. O negócio que não sobe mais lá. Ah, o Pabrocha? Aquele regadinho Pabrocha? Esse código é o... Vamos rir, vamos rir. Vê o código lá. Não é meu, não. É sim, senhor. Não, não, não. Você estava aqui na sexta? Quando eu cheguei aqui, eu falei, Ei, está tudo bem, a patroa? Você fez até assim, ó. Ah, você está bem. Você fez assim, né? Você sabe o que é isso? Pessoal, pega para medir a pressão dele lá. Não, porque a pressão fica alterada mesmo. Vai ser ferrado. Ô, querido, leva os negócios de boa. Você pediu, mano. Ô, você está tirando? Pera aí, pera aí. Pega lá! Vem cá! Tchau! Tchau, tchau.